Música Vivemos uma era de inescência Ninguém tem paciência Ninguém pode esperar Nessas filas de morte Aguardando um leito Que é seu por direito Mas não chegará a tempo Eu só vejo uma saída Pra essa nação falida É decretar emergência Estado de falência Estado de falência Vamos decretar Estado de falência Estado de falência Essa é a nossa emergência Vamos decretar Estado de falência É um país de Canadá Estímico cumprido Onde atrás da estrela Também se esconde um bandido E é preciso pagar pra ver Mas o dinheiro está no bolso de poucos Você paga o seu imposto De eles Gasta o feito louco Eu só vejo uma saída Pra essa nação falida É decretar emergência Estado de falência Estado de falência Estado de falência Estado de falência Vamos decretar Estado de falência Estado de falência Viva nossa incompetência Vamos decretar Estado de falência Estado de falência Falência de todos os órgãos Instituições Conheço todos os estados Esquemas e traições E é muita cascada Pra pouca cachoeira Que use dinheiro e dama Quem é que limpa essa sujeira Eu só vejo uma saída Pra essa nação falida É decretar com urgência Estado de falência Estado de falência Estado de falência Estado de falência Vamos decretar Estado de falência Estado de falência Viva nossa incompetência Vamos decretar Estado de falência Estado de falência